Música Bem vindos a mais um vídeo divulgando canais Quero agradecer a todos pela colaboração Sempre acompanho os vídeos aqui O quadro divulgando canais está passando por uma mudança E toda mudança faz parte da nossa vida E quero agradecer a todos Todos os meus amigos, todas as minhas amigas O público em geral que acompanha os meus vídeos aqui no divulgando canais Sejam todos bem vindos aqui Voltei aqui com o divulgando canais Retomei de volta o quadro É uma forma de ajudar o próximo É uma coisa gratificante para mim ajudar o próximo É uma coisa que eu gosto de fazer Então por isso que eu retomei com esses vídeos aqui divulgando canais E eu não vou mais pôr link em descrição de vídeo Eu vou pôr o nome do cantinho lá na descrição Dos quatro cantinhos Dos quatro canais que eu estou divulgando aqui Então vamos dar início aqui ao primeiro cantinho O que esse cantinho traz para o público? É um grande amigo meu O meu amigo Magneto Eu admiro muito o meu amigo Magneto É um amiguinho que tem lives lá no canal dele Tem moto vlog e outros tipos de conteúdo E até ontem eu assisti um vídeo dele Eu quero te desejar meus parabéns Meu amigo Magneto Por você ter conseguido as 4 mil horas É galera O Magneto ele conseguiu as 4 mil horas É um amiguinho fiel aqui do canal Sempre acompanha os vídeos E quero te desejar tudo de bom na tua vida Ele conseguiu então as 4 mil horas lá No cantinho dele Através das lives E eu sempre estou acompanhando as lives dele E depois que eu comecei a assistir as lives dele Eu ia bastante inscrito Ele também me ajudou bastante Eu ganhei bastante amiguinhos e amiguinha Através das lives do meu amigo Magneto Então assim Eu vou recomendar esse cantinho O meu amigo Magneto É um grande amigão É um amiguinho fiel Que sempre acompanha os meus vídeos Então vamos dar uma chance Uma forcinha para o nosso amiguinho Magneto Para ele poder crescer aqui na plataforma Ele já conseguiu as 4 mil horas Até ele ter um vídeo lá Que eu assisti Que ele fez um vídeo lá Um vídeo especial Pelas 4 mil horas Que ele conseguiu lá no cantinho dele Meus parabéns meu amigo Magneto Você merece É um garoto muito esforçado Vamos para o segundo cantinho Esse segundo cantinho É um cantinho muito especial para mim É o cantinho da minha namorada Iani Gospa E o que esse cantinho Ele traz para o público em geral É um canal de viagens Mostrando lugares Que tem curiosidades também Reflexões bíblicas Louvores E mensagens É um canal diversificado Muito show de bola É um canal muito especial para mim A minha namorada Iani Gospa Então vamos dar uma forcinha Para a minha namorada Iani Para ela conseguir também Crescer aqui na plataforma Vamos se ajudar meus amigos Minhas amigas Então assim Esse canalzinho aqui É muito show de bola Ele mostra viagens Ela mostra viagens Mostrando lugares Muito show de bola Tem curiosidades no cantinho dela Louvores Mensagens Então vamos dar uma chance Para a nossa amiguinha Para a minha namorada Iani Gospa É um canal muito especial para mim E vamos ajudar ela Vamos ajudar ela a crescer aqui na plataforma E como é um canal muito especial para mim Até admiro muito Minha namorada Iani Gospa Gosto muito de você Eu desejo muito sucesso na tua vida Vamos para o terceiro cantinho Do meu amigo Davi É um grande amigão também Um amiguinho fiel aqui do canal E o que esse cantinho ele traz para o público em geral Ele é um canal voltado à culinária receitas É o nosso amiguinho Davi Ele traz bastante receitas no cantinho dele E quero agradecer ao meu amigo Davi Ele sempre me divulga lá no cantinho dele Até estou passando umas receitas para ele Para ele postar no canal dele No cantinho dele lá Gosto muito de ti Meu amiguinho Meu irmão Davi Que teu canal cresça muito Vamos lá for sempre O nosso amiguinho culinária Divertida Kids É um garotinho muito inteligente Muito esforçado Que sempre está trazendo receitas Receitas deliciosas Traz cada receita deliciosa Galera vocês não tem ideia Então vamos dar uma chance para o nosso amiguinho Davi E a família dele Quero mandar um abraço para a família dele Davi A mãe dele que sempre acompanha meus vídeos aqui no canal Ela é uma amiguinha fiel Então vamos dar uma chance para o nosso amiguinho Culinária divertida Kids O meu amigo Davi Vamos dar uma chance para ele Poder crescer aqui na plataforma É um garotinho muito esforçado Sempre está trazendo receitas deliciosas Então vamos dar uma oportunidade Para o meu amiguinho Davi Poder crescer aqui na plataforma É Meu amigo Davi Do culinária divertida Kids Admiro muito o teu trabalho Muito sucesso para você Meu amigo Vamos para o quarto O cantinho É o meu amigo MC Nego GS É um grande amigão aqui É sobrinho do meu amigo Do meu amigo Magneto O grande amigo do Magneto Então o MC Nego GS É o sobrinho dele E É um amiguinho que está começando também E vamos dar uma oportunidade para o nosso amiguinho MC Nego GS E o que ele traz para o público em geral O meu amigo MC Nego GS É um canal de música Ele tem clipes de música E vídeos conversando com os inscritos Com os amigos Então vamos dar uma oportunidade para ele Poder crescer aqui na plataforma Vamos dar uma chance para esses amiguinhos e amiguinhas Que eu estou divulgando aqui Em todos os vídeos divulgando canais Então o MC Nego GS Admiro muito o seu trabalho Você é um garoto muito esforçado Muito inteligente E vamos dar uma oportunidade Meu público Minhas amiguinhas e meus amiguinhos aqui Que acompanham os vídeos aqui Vamos ajudar essas pessoas Esses amiguinhos aqui Amiguinhas que eu estou divulgando São cantinhos fiéis O meu amigo Magneto É um grande amigão É um amiguinho fiel aqui do canal A minha namorada Iane Gospel É uma pessoa muito especial para mim E é uma amiguinha fiel Que sempre acompanha os vídeos aqui do canal O meu amigo Davi É um grande amiguinho É um amiguinho fiel Ele acompanha sempre meus vídeos aqui no meu canal E o MC Nego GS Também é um amiguinho muito fiel É eles sempre acompanham os vídeos aqui do canal É admiro muito o trabalho De você meu amigo Magneto É da minha namorada Iane Gospel Admiro muito o teu trabalho É do Davi Do Culinária Divertida Kids Admiro muito o teu trabalho E do MC Nego GS Meu grande amigo Admiro muito o teu trabalho Então esse foi o vídeo Divulgando quatro cantinhos É E já agradeço a presença de todos aqui Que estão acompanhando os vídeos aqui Que o teu cantinho pode estar sendo divulgado aqui Então esse foi o vídeo Divulgando quatro cantinhos É Até os próximos vídeos Com mais divulgando Canais aqui É um forte abraço a todos É um forte abraço a todos É um forte abraço a todos